área da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. E, assim, eu peço licença aos presentes para que eu possa suspender essa reunião, que eu acabei de abrir, até que cheguem os demais convidados, mais alguns minutos, está bem? Aí, depois, nós retornaremos aqui os trabalhos por conta do regimento. Obrigada. Boa tarde. Vamos recomeçar a reunião ordinária. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a necessidade de campanhas de prevenção do consumo excessivo de álcool e outras drogas, principalmente durante o período de carnaval. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Elizabeth Jucay Mello Jacometti, secretária de Estado... da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.273, de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem-dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira. Aí eu peço que a deputada faça a leitura de todos os requerimentos e depois colocamos a votação. Boa tarde a todos e a todas. Requerimento de nº 6.323. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providência para que a vigilância sanitária do Estado evide esforços a fim de apoiar os municípios na fiscalização de estabelecimentos de saúde ou de interesse da saúde que realizam intervenção involuntária e ou voluntária de usuários de droga no Estado. Requerimento 6.322. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os serviços disponibilizados no Estado de Minas Gerais para atendimento de crianças e adolescentes usuários de drogas, discriminando os seguintes dados. Número de vagas existentes e sua distribuição no Estado por modalidade de serviço. Número de crianças e adolescentes usuários de drogas atendidos nos últimos dois anos pelos serviços disponibilizados pelo Estado. Requerimento 6.321. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que os atendimentos realizados pelo Centro Psíquico da Adolescência e da Infância, SEPAI, sejam mantidos para crianças e adolescentes provenientes de todo o Estado e não apenas do município de Belo Horizonte. Requerimento 6.320. Que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações com vistas a obter os seguintes dados. Número de leitos de saúde mental em hospitais gerais disponibilizados pelo Estado de Minas Gerais. Número de usuários de drogas atendidos em leitos de saúde mental em hospitais gerais do Estado de Minas Gerais nos anos de 2018 e 2019. Requerimento 6.319. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de clínicas psiquiátricas e ou serviços de saúde especializados, públicos ou privados, habilitados no Estado para a internação involuntária de usuários de drogas. Bem como o número de internações involuntárias de usuários de drogas notificados aos órgãos de fiscalização desses estabelecimentos nos termos da Lei Federal 13.840, de 5 de junho de 2019. Requerimento 6.318. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as ações desenvolvidas no Estado no âmbito dessa secretaria para a prevenção, o tratamento e a reinserção social de usuários de drogas. Seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, esse é o requerimento 6.317, pedido de providências para que essa secretaria convide os seguintes órgãos e instituições para participar da Câmara Integrada de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas. Ministério Público Estadual, Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Conselho Seccional da OAB e Federação Brasileira das Clínicas Especializadas em Dependências Químicas. Esses requerimentos foram retirados, tirados da audiência pública da semana passada, em que nós tratamos a questão da internação involuntária. Os requerimentos estão em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu coloquei Câmara Integrada. Não é políticas públicas, não. É de políticas. Políticas sobre... Ok. Corrigido no requerimento. Eu passo à presidência a deputada Ana Paula para que seja colocada em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de número 6.386, de 2020. A requerente é a deputada delegada Sheila, que requer seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para conseguir o tratamento adequado para dependência química em Minas Gerais. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de passar para a audiência pública, nós já estamos com pleito há algum tempo, desde o ano passado, para estarmos alterando o horário das nossas reuniões ordinárias, porque, normalmente, acontece todas as quartas-feiras, às 10 horas. Só que, não raras vezes, nós somos convocados pela presidência da Casa para reuniões, sessões extraordinárias, às 10 horas da manhã. Então, acaba que, quando estamos realizando audiência pública, ou mesmo a reunião ordinária da comissão, nossos trabalhos ficam muito prejudicados. Então, a sugestão que a Casa nos passou fosse que as reuniões permanecessem às quartas-feiras, só que às 15h30, ao invés de 10 horas. Os demais deputados estão de acordo? O deputado Gustavo Mitri. Então, fica alterada a reunião ordinária dessa comissão para toda quarta-feira, às 15h30. Agora, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência pública tem a finalidade de debater a necessidade de campanhas de prevenção do consumo excessivo de álcool e outras drogas, principalmente durante o período do Carnaval. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Patrícia Magalhães, superintendente da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, representando a Soraya Romina dos Santos, a subsecretária da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. E a senhora Érica Pinheiro Vaz, diretora de atendimento do Centro de Referência de Álcool e Drogas, CREAD. Então, gente, boa tarde a todos, mais uma vez. Cumpridas aqui as formalidades da comissão, eu, como autora do requerimento da audiência pública, eu não vou me delongar muito. Todos nós sabemos que estamos aqui para discutirmos a necessidade, a importância de campanhas de conscientização pelo uso excessivo de álcool e outras drogas, principalmente durante o período de Carnaval. Também, a CEDESI, junto com a SUPOD, estará lançando, nós vamos falar sobre isso, a campanha que será realizada durante o Carnaval. As representantes estarão explicando a respeito dessa campanha melhor para nós, falando muito sobre as consequências do álcool e outras drogas na direção de veículo automotor, bem como debatermos a questão da venda indiscriminada de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Também é um grave problema que nós enfrentamos, inclusive pela falta de fiscalização. Eu desejo uma ótima audiência pública. Vou passar a oportunidade... Qual de vocês querem falar primeiro? Pode ser a Patrícia? Vou passar a oportunidade para a Patrícia estar fazendo a explanação. Ou... Quer falar agora, dona Paula? Então, vamos passar primeiro para a deputada, dona Paula? Gostaria também de registrar a presença do Geraldo Eugênio Barbosa Mansur, que é membro da Diretoria de Proteção da Criança e do Adolescente de Contagem. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Também registrar e agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Boa tarde a todas e a todos aos que nos acompanham aqui no Plenarinho 3 e também aos que nos acompanham através da TV Assembleia, dos canais de comunicação da Assembleia. Saudar as nossas convidadas, a Patrícia Magalhães, a Érica Pinheiro. Obrigada pela presença. Parabenizar a nossa presidente aqui da comissão, deputada delegada Sheila, por trazer esse tema importante para ser debatido, especialmente no momento em que muitas vezes o ambiente e o clima de festividade rouba a atenção das pessoas, inclusive da própria família, dos pais, das mães, em torno desse cuidado que se precisa ter com os nossos, especialmente com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, é muito importante a gente ter essa preocupação antes mesmo das festividades de carnaval, porque ainda dá tempo de campanhas preventivas ou de ações que vão fazer esse movimento de reflexão, especialmente com os adultos, que são os responsáveis por essa parcela da população. Eu fico satisfeita também de saber que o Estado já se antecipou nessa iniciativa e vamos ter a oportunidade aqui de apresentar para toda a Minas Gerais as ações que o governo irá fazer e que eu espero poder, após o carnaval, a gente ter um registro, Patrícia, de um índice menor, que os registros possam ser menor do que os que foram no ano passado. A gente sabe que, infelizmente, os registros são de grande volume, a gente trabalha para que seja diminuído cada vez mais. Então, desejar a todos aqui uma boa audiência, e que a gente possa realmente estar atentos a essa questão do uso indiscriminado de álcool, drogas e outras que fazem mal à saúde. Obrigada. Então, passo a palavra para a Patrícia, representando aqui a CEDES, para que ela faça suas considerações. Boa tarde a todos. Agradecer o meu convite, parabenizar a delegada Sheila, cumprimentar a Ana Paula, que já é uma militante aí, nas políticas públicas sobre drogas, essa temática tão importante, esse espaço de debate e construção também tão importante para esse tema, principalmente agora, nesse momento antecedendo ao Carnaval. Hoje nós temos, o ano passado, Belo Horizonte foi considerado o maior Carnaval do Brasil. Então, hoje a gente tem a capital do Carnaval, quem diria isso há alguns anos atrás. E a gente sabe que, infelizmente, tem os pontos positivos, tem os ônus e os bônus. E um dos ônus que a gente tem aí, o que a gente vê, são crianças, adolescentes, as pessoas abusando do álcool, porque essa é uma realidade da nossa cultura mesmo. A gente já faz aquela... Quando fala de Carnaval, automaticamente já pensamos na bebida. E hoje a gente sabe que o álcool, principalmente as outras drogas também, mas o álcool é a droga, a porta de entrada para as outras drogas, é geralmente o primeiro acesso às drogas para as crianças, aos adolescentes. E essa é uma temática que a gente tem que debater, não só no Carnaval, mas durante todo o ano, a importância de a gente começar a pensar mais em programas de prevenção, principalmente baseado em evidências científicas. Nós chegamos num ponto hoje que a gente também não pode, como no tratamento, no acolhimento, na parte de prevenção, a gente tem aí as diretrizes internacionais de prevenção, e a gente precisa de começar a pensar programas, ações, projetos de prevenção focados sempre nas diretrizes internacionais de prevenção, que já fez estudos, mostrando para nós e direcionando aquilo que funciona, as ações, a forma de fazer as intervenções, da forma que funciona, tem resultados positivos e aquelas que não têm nenhum resultado, resultado negativo. Então, a minha apresentação é um pouco essa. E aí eu vou... Você pode passar a palavra para a Érica, que é a nossa diretora de prevenção, para ela apresentar todo o projeto que a gente fez específico para essa ação do Carnaval. e eu queria aproveitar um momento para falar que, dentro da subsecretaria hoje, uma das entregas da subsecretaria para o ano de 2020 é desenvolver um plano estadual integrado de prevenção, de cuidado e prevenção. A gente já teve a nossa primeira reunião com o projeto SAFER da Organização Pan-Americana de Saúde, que vai fazer parte da construção desse plano. Vocês também, com certeza, vão ser convidados para que a gente possa desenvolver e traçar diretriz de ação continuada para a gente não pensar só na prevenção em épocas que a gente precisa de atuar. Essa é uma coisa continuada para a gente poder ter resultados a médio e longo prazo. Ok. Obrigada, Patrícia, pela colocação. Parabéns para você também por essa iniciativa tão importante. Vamos, então, ouvir mais detalhadamente essa questão com a Érica Pinheiro Vaz. Boa tarde. Eu, a princípio, já parabenizo a delegada deputada Sheila, a todas as demais autoridades. Dizer que é um prazer para nós estarmos aqui, Ana Paula. Nós acreditamos em uma campanha em favor da vida. E toda a nossa campanha tem sido voltada para a valorização da vida. nós fizemos um material de carnaval onde será distribuído em todos os estados de Minas Gerais, em todas as cidades, e em Belo Horizonte, que é o nosso maior foco, porque são cinco milhões de pessoas esperadas para o carnaval aqui em Belo Horizonte. Então, são muitas pessoas e, como bem disse a Patrícia, a porta de entrada é o álcool. É dele que vem todas as mazelas que logo depois fica aí no carnaval. como as relações indevidas, a falta de cuidado nas relações que acontecem muito, a apresentação de outras drogas, normalmente a pessoa alcoolizada fica mais vulnerável a ter acesso às drogas. E, para que a gente possa sensibilizar maior, ter uma sensibilização maior junto aos jovens e às crianças, nós fizemos uma campanha e eu gostaria de apresentar para vocês, agora, as nossas ações dentro da nossa Subsecretaria de Política sobre Drogas. O objetivo da nossa atuação na prevenção de carnaval é desenvolver as ações integradas na perspectiva de uma prevenção universal, visando sensibilizar a população sobre o impacto gerado pelo aumento do uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas durante o período do carnaval, com o intuito de atenuar agravos à saúde e danos sociais. nós estamos produzindo, nela foi produzida uma nota técnica em conjunto com a CEDESI, a saúde e a educação, que será enviada a todas as regionais. No dia 9, nós fizemos uma intervenção no domingo, num bloco de pré-carnaval, que aconteceu na Rua Sergipe, com a Avenida Brasil, tinha um público de 200 mil pessoas já, em pleno dia 9, porque o carnaval aqui em Belo Horizonte deu início no dia 8 de fevereiro, e nós já começamos a nossa atuação no dia 9. E no dia 21, nós também vamos estar acompanhando um bloco na sexta-feira, na Savasse, onde nós também faremos uma atuação da nossa campanha. No dia 11, aconteceu o encontro com as regionais da CEDESI. Nós temos as regionais que são as nossas parceiras, que vão estar levando o nosso material, onde eles vão distribuir nos municípios e também vão fazer juntamente conosco uma ação para a prevenção no dia 20 de fevereiro. Nós estamos aqui na audiência pública tratando desse tema tão importante que é a importância do desenvolvimento de ações de prevenção às drogas no contexto do carnaval. E, no dia 13, nós faremos uma videoconferência com a Subsecretaria de Direitos Humanos, com a coordenação da criança e adolescente. Essa videoconferência, ela será realizada a todos os técnicos, conselheiros, assistentes sociais, psicólogos que estão à frente, em linha de frente, atendendo essas crianças e adolescentes. Nós teremos essa videoconferência. No dia 17, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais, nós faremos quatro intervenções em Blitz nos pontos importantes de acordo com a polícia, que é a Rua São Paulo, com a Praça Marília de Dirceu, a Venda Amazonas com Barbacena, a Contorno com Andradas e a Cristiano Machado. A polícia vai ter um balizamento, uma Blitz, onde será uma Blitz educativa em conjunto com a nossa Subsecretaria. No dia 18, pelas nossas datas comemorativas nacionais, está ali o combate ao alcoolismo. Nós vamos ali, juntamente com a A, fazer uma... a Beade e o A, fazermos uma uma campanha educativa para o Carnaval. No dia 19, nós também faremos uma Blitz educativa na saída do estacionamento da cidade administrativa, onde todos os servidores terão acesso à nossa campanha. E no dia 20 de fevereiro, que, diante também das nossas datas comemorativas nacionais, está ali o combate de álcool e outras drogas. e vai ser o nosso grande dia que nós estamos nomeando como Esquinta da Prevenção às Drogas. Junto com as regionais, neste dia, nós vamos fazer uma mobilização no intuito de dar visibilidade a esse tema tão importante. Nós teremos uma banda, a Corte Momesca, nós teremos uma atração que é um trem de saúde e a distribuição do nosso material de prevenção de carnaval. Todos os cines uais terão o nosso material. A distribuição também ao Centro Pop Leste, ao Centro Sul, aos acolhidos do período diurno do Albergue Tia Branca, Abrigo São Paulo e Abrigos Anitta 1 e Anitta 2. Qual que é o nosso intuito? As pessoas que estão em situação de rua, elas também vão ter uma sensibilização com o nosso trabalho, porque eles estão aí e eles estarão no nosso carnaval. Então, nós vamos fazer uma intervenção junto com os técnicos destes equipamentos para que eles possam também ter os seus cuidados neste carnaval e tenham consciência da vida e da promoção à vida e vão ser intervenções feitas pelos próprios técnicos em parceria conosco da Subsecretaria de Política sobre Drogas. Todas as subsecretarias e as superintendências e assessorias de gabinetes também da cidade administrativa estão com a nossa campanha, abraçaram a nossa campanha. Nós temos também a nossa distribuição do material no pedágio Eco50, que é uma rodovia que passa nos municípios Jaraguari, Uberlândia, Uberaba e Delta. A nossa campanha também vão estar em todas as viaturas de base da Polícia Militar de Minas Gerais, em todos os 853 municípios. Toda pessoa que for chegar numa viatura de base, seja para fazer ocorrência, seja para fazer um pedido, ele vai receber o nosso material. Nós temos uma parceria que é um bloco muito bem conceituado aqui em Minas, que é o Bloco Bartucada. Eles vão distribuir o nosso material nos municípios de Joaquim Felício, Itamarandiva, Diamantina, Inhauma, Pitangui, Caeté, Belo Horizonte, Gesseaba, Ouro Preto, São Brás, Ressaquinha e São Vicente. Eles abraçaram a nossa causa, eles são jovens, estão entusiasmados em apoiar essa campanha junto às crianças e adolescentes. Nós teremos a Blitz Educativa com a Banda Show, Juventude da Polícia e distribuição do nosso material alusivo à campanha, pela Banda de Juventude da Polícia Militar em quatro territórios. E isso é a nossa campanha, é o que nós conseguimos junto com os parceiros, eu quero mencionar que a Polícia Militar de Minas Gerais, que sempre abraça a nossa causa, a nossa polícia não é uma polícia repressora, ela é uma polícia em favor da vida, então eu já agradeço muito a parceria que eles sempre têm conosco. Então, essa é a minha fala, espero ter contribuído e estamos à disposição para unirmos as nossas forças. Muito obrigado, Érica, muito obrigada, Érica, pela colocação, leve um abraço, nossos parabéns, a Isabel e o K, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Beth, fiquei muito feliz quando a SUPOD foi para a secretaria que eu tenho certeza que está em boas mãos, já acompanho o trabalho dela há bastante tempo lá na cidade de fora, sei da competência, da dedicação da secretária de Estado, Isabel Tchucá. Então, leve um abraço carinhoso da comissão para ela e, depois, se puder deixar um pouquinho de material para nós também ou nós vamos pegar a relação dos locais para nós estarmos publicando também nas nossas redes sociais e, se possível, para que nós possamos estar participando em algum dos dias com vocês. Está bom? Sim, muito obrigada a todos. Alguém, o senhor gostaria de fazer o uso da palavra? Não? Ninguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Gostaria? Pode vir aqui, por favor. eu recebi vários dados aqui relacionados a essa questão do abuso do álcool e outras drogas, principalmente no período de carnaval e, realmente, é muito triste. em um desses quadros, fala que o resultado desse quadro são vários acidentes de carro, brigas, assassinatos, mulheres espancadas ou crianças vitimizadas. Fala que, no carnaval de 2019, em Belo Horizonte, 54% dos atendimentos médicos em prontos socorros foram devidos a problemas causados por álcool e drogas. Pensa bem, 54%, mais da metade desses atendimentos médicos. Mais triste ainda quando nós nos deparamos com a questão dos adolescentes, que são pessoas ainda em desenvolvimento e por conta da mídia, por conta de incentivos, inclusive até incentivos musicais. Se a gente parar para ouvir um pouquinho à rádio, está tocando aquelas músicas, principalmente sertanejo universitário, não estou falando mal de estilo musical nenhum, pelo amor de Deus, mas é uma cultura da atualidade enaltecer o uso de álcool, que álcool não deixa de ser uma droga. Por exemplo, romper um relacionamento, vou me afundar na cachaça, não é assim que as músicas falam o tempo todo? Vou para o botiquim, boteco também é lugar de mulher, esse tipo de incentivo, de alusão que vem de toda parte, e os nossos adolescentes, as nossas crianças estão o tempo todo sendo bombardeados com isso, e tudo que acontece repetidamente vira hábito, vira hábito, então, o abuso de álcool e outras drogas também é hábito, principalmente as drogas ilícitas, onde esses adolescentes, durante o período do carnaval, muitas vezes, fazem uso para ficar doidão, para ficar fora de si, para aguentar ficar ali naquele ritmo, sem dormir, sem se alimentar direito por vários e vários dias, fora da... sair mesmo da consciência, só que eles, muitas vezes, não refletem que aquele consumo pode gerar uma dependência química grave e importante, que vai ultrapassar aquele período de festas e de carnaval e, muitas vezes, ele vai carregar por toda a vida. Realmente, é uma situação triste. A matéria também que eu fiz em levantamento diz que o livre consumo de álcool e drogas por crianças e adolescentes no carnaval acendeu o sinal de alerta. Em Belo Horizonte, um jovem de 15 anos morreu de overdose por cocaína, segundo a polícia militar. O balanço do órgão da polícia militar aponta que 54% dos acolhimentos feitos pelo SAMU estavam relacionados a ocorrências de abuso de bebidas alcoólicas e drogas em foliões de 10 a 14 anos de idade. Isso é muito grave. E a sensação do carnaval deste ano, no caso, a matéria foi de 2019, foi a mistura da vodka ou pinga com açúcar, o conhecido corote ou corotinho. A bebida tem 40% de álcool. Então, todo ano surge um modismo, surge algo novo, uma droga nova, uma bebida nova, e isso traz prejuízos incalculáveis para a família, para a pessoa, para a população, para o poder público, para o serviço público, de forma geral, impacta muito. Então, eu acho que a conscientização realmente é a melhor maneira que nós temos para estarmos combatendo essas questões. Não tem outra forma a não ser a conscientização. E cada vez mais cedo. Pensa bem a estatística. 10 a 14 anos, 10 anos, isso representar 54% do atendimento SAMU. Então, é muito sério. Eu gostaria só de completar a sua fala. Minas Gerais é realmente um desafio para nós, porque nós somos denominados como um estado da cachaça. E nos interiores, nas zonas rurais, o índice de alcoolismo realmente é muito grande. e é um desafio realmente para o poder público. Hoje, nós estamos também tendo dados, estudos, estatísticas do índice de aumento das mulheres envolvidas com álcool. E isso aí, realmente, grande parte, nós somos um estado que tem também outra denominação, que é botequeiro. Então, a gente realmente não deseja que as pessoas não se divirtam mais. A divulgação da bebida através de música, através das mulheres, isso realmente tem trago realmente um dano para a vida das crianças, dos adolescentes e agora das mulheres, que realmente, inclusive, têm sofrido mais violência diante desse quadro. Eu tenho até um caso prático na família. Eu tenho vários amigos que têm filhos hoje na idade da universidade. Meu tempo já tem bastante tempo, eu tenho bastante tempo e já eu concluí o nível superior. As coisas eram bem mais tranquilas relacionadas a álcool e outras drogas. Hoje em dia, os estudantes estão bebendo muito, muito, principalmente aqueles que estão fora de casa. Eu tenho um relato de vários amigos, porque já na minha faixa etária, os meus amigos, alguns deles já têm filhos em universidades. Eu já teria idade suficiente para ter um filho cursando na universidade, ingressando no ensino superior. Então, eles reclamam muito dessa situação, que, vira e mexe, tem que estar indo no local, intervindo, porque falta aula, porque sai da aula 10 horas da noite, chega em casa de manhã, como é que estuda, como é que trabalha no outro dia. Tem, inclusive, um caso de um policial muito próximo à família. O filho era até evangélico, tocava teclado, piano na igreja, passou, estava estudando uma certa universidade federal aqui do estado de Minas Gerais, não vou citar o nome, e ele disse que foi até, esse meu amigo disse que foi até o limite, não teve como mais, ele teve que trazer o filho para casa, trancar a faculdade, ele vai prestar, vestibular para uma universidade privada, porque não teve condições, o menino já estava dependente de cocaína, ele está, inclusive, em uma clínica de recuperação ligada à própria igreja que ele foi criado, dependente de cocaína, e a justificativa dele, eu até conversei com esse rapaz, muito amigo nosso, e a justificativa dele era a seguinte, lá na república que ele morava, não tinha condições de dormir, porque era bagunça generalizada, 24 horas por dia, bebedeira, festa, uso de drogas, então, eles ficavam festejando, lógico que entra junto também, festejando lá, durante a noite, cheirava cocaína para poder ficar acordado na aula durante o dia, então, isso é muito triste, o filho passar no vestibular para uma universidade pública, depois de tanto esforço, depois de tanta luta, depois de tanto investimento dos pais, ia acontecer uma situação dessa, então, quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto e conscientizar, melhor. eu gostaria de cumprimentar aqui, agradecer a presença da Uatris Lene Duarte, ela é coordenadora de políticas de álcool e outras drogas de contagem, pode ficar à vontade para fazer a sua colocação. Boa tarde aos presentes, parabéns à casa, à nossa assembleia, então, por manter já há um tempo essa comissão que trata da temática, com tanta relevância, com tantas pautas em andamento. Mais uma vez, também, parabéns à SUPOD, que é uma subsecretaria que vem sobrevivendo a mudanças de governo, e a gente entende que não é fácil, sempre existem algumas formas do governo talvez não tratar a relevância do assunto e da temática, mas a SUPOD, com o seu trabalho já há anos, vem consolidando que é uma subsecretaria ímpar no Estado de Minas Gerais. Dizer que hoje, eu já representei muito o terceiro setor, terceira margem, prevenção e pesquisa em toxicomania, todo mundo já conhece, principalmente na SUPOD, e hoje, diante do poder público, a convite do prefeito Alex de Freitas em contagem a assumir nessa pasta, eu vejo tanto que é importante o papel do Conselho Municipal sobre Drogas da Cidade, conselho que eles precisam ser cada vez mais incentivados, capacitados para tratar do assunto de forma abrangente, em especial no que demanda a prevenção, principalmente nessas épocas em que a gente já sabe que o consumo vai ser maior de algo que outras drogas e problemáticas relacionadas ao consumo, como acidentes, overdoses e outras coisas mais. Então, eu vejo que pelo Conselho, hoje, lá em contagem, tem aqui um colega também representando da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente consegue, então, manter, alinhar, junto com o Estado, com a SUPOD, uma campanha de prevenção de carnaval, então, contagem tem a campanha de prevenção com cobertura do Estado, aquela que o Estado já fez, mas também tem a sua própria campanha, estamos aqui também com o leque, a cor não é um mero acaso, nem a Soraya Romina, acho que gosta do roxo, deixou essa herança lá em contagem, eu assumi o lugar dela em contagem, hoje ela é subsecretária, e eu acho interessante também que cada vez mais os motos e os lemas, eles têm aproximado mais do usuário, do público. Antigamente, um diga não às drogas espantava qualquer um, pelo menos me espantava. Então, quando você faz uma blitz, que tem um policial militar, que tem um material colorido, que tem frases, que tem um efeito, que aproxima, que dialoga com o usuário, o Fulhão, ele está ali para se divertir, ele está ali para fazer festa, ele está ali para aproveitar esse momento, que é um momento de agregar muitas pessoas, cultura e diversidade. Isso é bom, isso é bom, isso é interessante, isso é gostoso, eu gosto disso. Então, quando você aproxima um material, uma campanha, aliás, eu adorei o mote da campanha do Carnaval do Estado, que foi a primeira que me ligou, uma temática que eu sou veterana, que é redução de danos, que tem a palavra se cuide. Quando você fala se cuide, você não está falando que você vai usar, não deve usar, você não deixa para a pessoa algo pontual, no sentido de repressão, você dá uma margem de compreensão, é diferente, isso é muito mais bem visto, muito mais bem tratado, seja pelo público da criança, do adolescente, até do idoso, que é isso mesmo, se cuide, é um momento de diversão, mas você tem que se cuidar. O nosso lema, ele ficou, viva melhor, no Carnaval, viva melhor, divirta, sem drogas. E aí, a gente sempre usa a palavra droga, 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 o tempo todo, não tem como fugir, a palavra ela ainda é uma palavra forte, com o tempo a gente vai substituindo, mas ainda não houve uma substituição que completasse, trouxesse algo mais humanizado. Mas lembrando que a droga é um objeto, o sujeito da ação é um indivíduo que ele está ali compreendendo e pode vir a compreender os riscos e danos que esse exagero pode causar. Para isso, então, assim como o leque do Estado, tem aqui os lugares referentes ao tratamento e frases que provavelmente vão acionar com mais rapidez para que eles tenham atenção como cidadão consciente, trânsito sem acidente. E aí vem um lema. Vender álcool e cigarro para menores de idade é crime. E aí, é, gente, é uma coisa muito mesmo da Soraya. E aí, contagem também ficou. Mas, o que é bom, a gente tem que copiar, tem que colar, e vamos passar para frente, porque se funcionou, significou que foi aprovado. Aprovado por quem? Pela população. E aí, eu fico um pouco preocupada porque os estabelecimentos que são fiscalizados são aqueles que já estão na cidade, que já são cadastrados, mas os ambulantes, eles estão vendendo as substâncias, eles estão vendendo ali o álcool, eles estão vendendo as misturas. eu acho que vale muito a pena chegar nos ambulantes, tratar do assunto e dizer, olha, eu estou aqui com você, mas eu também estou olhando um pouco dessa venda. A venda é indiscriminada, é muito difícil fazer essa fiscalização para menores, então, a gente sabe que os menores vão ter acesso mais fácil através dos ambulantes, mas fica aí uma dica para o cadastramento do ano que vem ter uma capacitação nesse sentido, para que eles possam, inclusive, para se cadastrar, fazer uma capacitação, porque é um cadastramento da prefeitura, mas eu acho que a comissão tem força total e a SUPOD também, para poder alcançar essas outras esferas. Bom, o recado que eu deixo é que, como pensar no carnaval é a gente pensar em todas essas blitzes, em todas essas ações como algo relacionado à prevenção, a gente só vai assegurar que isso foi um sucesso ou não depois nos índices. E aí fica um estudo para a gente fazer depois desse período se isso conseguir ter um êxito. Dizer que a cidade de Contagem está de portas abertas para as intervenções de comissões, abertas para vir também explanar sobre as suas ações lá e seus programas e a SUPOD também. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz Nene. Parabéns pelo trabalho, que mais municípios repitam essas ações de prevenção. Nós sabemos que os municípios estão enfrentando problemas financeiros gravíssimos, porém, sabemos também que o primeiro local onde eles realizam o corte é na assistência social e nos trabalhos de prevenção. Infelizmente, não deveria ser. Porque nós precisamos... Isso porque nós temos uma dificuldade, quando falamos na prevenção, o que nós vemos é que nós falamos na política de drogas em si, nós conversamos, discutimos, debates, muita questão das políticas públicas no âmbito do tratamento. No âmbito do tratamento, mesmo que ainda temos poucas pesquisas, números, indicadores, nós temos indicadores que medem. Agora, a prevenção em si, ela não tem como medir a curto prazo. Porque... E isso são estudos científicos dentro das diretrizes internacionais, que as ações, elas têm que ser recorrentes, elas têm que ser fidelizadas a um cronograma fixo de médio e longo prazo para elas serem medidas e você tem esses indicadores. Então, muitas vezes, as pessoas não dão muita ênfase para a importância da prevenção, mas nós precisamos de começar a discutir, começar a debater, começar a trazer pessoas, especialistas em prevenção, para trazer para nós, para que nós possamos criar realmente programas, ações e projetos efetivos que vão atingir esse público venerável, essas crianças, esses adolescentes, porque nós gastamos, economizamos nove dólares. A Organização Mundial de Saúde fala para nós, a cada um real, um dólar investido em prevenção, nós economizamos nove em cuidado. Então, nós temos que começar a pensar, começar a medir aquilo que a gente está executando para a gente ter, daqui a dez anos, a gente tem essa experiência na campanha da redução do uso do tabaco. Então, acho que o nosso próximo alvo, como política pública, tem que ser o álcool, que é a lista. Então, por isso que a gente está desenvolvendo esse plano, a ideia do plano é essa, com a organização pan-americana, através desse projeto de Safer, que é justamente isso, ajudar a gente a desenvolver a política pública no âmbito do legislativo, do executivo, das organizações da sociedade civil, para a gente tentar reduzir em primeira mão esse consumo de álcool. Ok, isso mesmo. Prevenção é tudo. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença aqui no plenário do ex-deputado estadual Antônio Jorge, ele que presidiu essa comissão de forma brilhante por bastante tempo. Obrigada pela presença. Então, gente, eu vou encerrar essa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, que será na próxima quarta-feira, às 15h30, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.